Vocês estão prontos para ti? Sim, vocês estão prontos para passar barulho? Esse barulho é para ti! Diretamente no projeto Play for Change, diretamente na Holanda, Netherlands, Brasil. Se eu, eu quero ouvir uma salva de palmas para Clarice Pekker! É o G.C. Clarice Pekker! É o G.C. Clarice Pekker! É o G.C. Clarice Pekker! Chupa! Música O cinema, onde você está a rap? Cine, onde você está a rap? Música O que você está a rap? É o anúncio? Música 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 Música